Ainda que poucos valorizam, mas esse é o meu trabalho e pode ser o seu também e dá uma grana muito boa. Eu vou mostrar para vocês o que eu encontrei aqui. Esses são os vestígios do que eu vou encontrar. Está vendo aqui? Isso aqui são pontas de ametistas. Quer dizer que aqui tem sim ametistas e tinha duas ametistas gigantes. Eu vou mostrar para vocês neste vídeo. É espetacular este achado aqui. É raro, muito raro alguém mostrar este tipo de vídeo aqui para vocês. Porque as pessoas que encontram, que trabalham com isto, elas não querem revelar para ninguém. Mas aqui no canal Júlson Fischer Garimpeiro você fica sabendo em primeira mão. Agora dá uma olhada no tamanho desta drusa de ametista. É uma drusa gigantesca. É um pedaço, um talhão como diz os garimpeiros. E tem uma cor espetacular. Olha só aqui, quebrou um pedaço. A outra parte ficou lá, mas olha a cor disso aqui. Eu vou lavar para você ver a cor disso aqui. Você vai ter uma ideia. Isso aqui são ametistas, tá? Olha só que coisa mais linda. E você acha, pode ser encontrado assim? Sim, claro, pode. O nosso país, o Brasil, esconde muitas riquezas, tá? E tem pessoas encontrando em várias regiões do país. Para você ter uma ideia, eu tenho fotos e pessoas que conversam comigo na internet do sul, que tem muitas ametistas. Principalmente na região norte do estado do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Mas tem também no Mato Grosso. Eu já vi muitas pessoas falando que encontraram lá no estado do Amazonas, também no Acre. E algumas pessoas também falam que no Goiás tem muito. Aliás, em Goiás tem uma cidade chamada Cristalina, que tem muitas pedras preciosas de cristais. Muitas, muitas ametistas mesmo. E aí, vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal? Olha o tamanho desta drusa aqui, ó. É uma drusa gigantesca. E olha só que belezura de cor isso aqui, ó. Tem uma cor espetacular. É a ametista verdadeira. A ametista roxa. A ametista mais valiosa que tem. Você sabe qual que é o preço? Mais ou menos, eu vou falar para vocês. Esse tamanho aí, ó. Desta cor aí, ó. Mais ou menos uns R$ 650, R$ 700. Só esse pedacinho aqui, ó. Eu já encontrei três, então faz uma conta mais ou menos quanto que eu consegui faturar somente neste achado aí, ó. E aí as pessoas dizem, mas como eu vou saber onde encontrar? Onde tem vestígios de cristais? Você pode estar encontrando essas drusas aí, ó. Essa aí quebrou, ó. Ela era grande, ó. Enfim, eu vou procurar mais porque provavelmente tenha muitas aí neste lugar aí, ó. Se eu encontrei essas, é sinal que tenha muito mais ametistas neste lugar aí. E agora eu vou lavar ela para você ter uma ideia como ela fica limpa, tá? Vou tentar tirar pelo menos o mais grosso deste barro aí, ó. E este dia estava chovendo muito. E eu gosto de procurar pedras quando está chovendo porque a pedra, a rocha, o cristal, ele aflora devido à chuva. A chuva vai lavando e acaba, então, aparecendo os cristais. Tá bom? Olha só. Nesta parte aí, ó. Eu estou fazendo, então, a limpeza dos cristais. E você vai ter uma ideia da cor disso aqui, ó. A cor é intensa. Olha essa cor aqui, ó. É um roxo intenso. Ou seja, quanto mais roxa for a pedra, quanto mais roxo for o cristal, mais valiosa ela é. E aí, quando eu falo valiosa, sim, tem peças de ametistas que podem passar, ultrapassar os 300 dólares o quilo. Claro, não é o caso dessa aí porque ela está em fatias, digamos assim, em drusas. Agora, olha este aí, ó. Este aqui é gigante, tá? É um pedaço grande. Dificilmente ser encontrado assim na Terra, mas como eu tenho as práticas, eu sei onde procurar, eu sei onde encontrar. Então, muitas vezes acabo encontrando esses cristais aí. Olha que coisa mais linda isso aí. É ou não é um espetáculo? Abraço, até o próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha se puder e me segue.